Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo em moto de petróleo Café da manhã Busca ao vivo Já vai deixando o seu like Se você apoia a doação de sangue 25 de novembro, dia doação de sangue Parabéns doador de sangue Sejam doador de sangue, voluntário, salve-se E se inscreva no canal Música É moto de petróleo Música Música Tchau, tchau.